Como fazer acordes super preenchidos Preste muita atenção nessa progressão em Lá maior Sexto grau Primeiro grau Quarto grau No lugar disso, faz com corda solta No lugar disso, pode botar tudo isso No lugar disso, pode botar tudo isso Que animal que fique em um contexto musical Sexto grau Primeiro grau Quarto grau Cinco do seis Sexto grau Quarto grau Quarto grau